Pode SambaCast quer agradecer do Gueto pela parceria aí e pela confiança tá no projeto com a gente, beleza? Quer conhecer o do Gueto? Vou deixar o link na descrição do Instagram deles pra você estar conhecendo e fazer os seus pedidos, beleza? O Birani tocava o repique de mão, mas o repique dele era o repique que ele usava da própria pro Broco, que era furado, do Broco lá, então furava, ele botava de um lado e fazia o repique ele tocava uma caixinha, né? É, porque ele tocava a caixinha de força, aí ele pegou aquilo da caixa de força e jogou pro repique. Isso é um lance muito cultural, hein, parceiro? Sacada cultural. Tá vendo aí, meu amigo Leandro? Pô, pegamos lá, vamos lá, vamos continuar. Aí eu um dia cheguei perto do Birani assim, vem cá, Birani, pô, teu pai seu domingo, né, Ferreiro? Não, meu, teu pai, né, pô, meu irmão, manda teu pai fazer um repique aí pra você, rapaz. Um negócio de verdade, pô. Um repique, faz ele começando com 10 e terminando com 6, com... O senhor que teve a ideia. É, eu passei pra ele. Fala com o seu domingo. Seu domingo era ferreiro, do bom, do bom, papai do Biri e do Birani. Aí, rapaz, um dia ele chegou lá com... É isso aí, pô, é isso aí, querido, ele fazia porque tava o couro furado de um lado, ele fazia com uma pele de nó no outro e, mano, não... Não ficava legal. Não dava pra fazer. O senhor chegou lá com aquele negócio... Aquele swing gostoso, né? Aquele negócio dele, mano, daí surgiu o repique de mão. Eu já tava... Eu já tava... Eu já tava... O que é isso?